Olha a nossa equipe de reportagem acompanhando mais um trabalho da Polícia Militar onde em patrulhamento pelo bairro Santa Rosa avistou um homem em atitude suspeita na rua Iolanda Ribeiro Cunha Na abordagem foi constatado aí que ele tinha um mandado de prisão em aberto Referente a um roubo foi efetuado aí e durante a abordagem ele mentiu o nome manifestou o nome do irmão, porém por seja conhecida as guarnições foi possível chegar a identidade verdadeira aí e efetuar a prisão do mesmo inclusive o vulgutim que é conhecido ali no bairro Santa Rosa Isso, isso já é conhecido da nossa área ali da região, conhecido como tim e dessa vez ele não teve como emitir o nome pra nós não Não, tô com mandato aí, já era, pegou, agora é pagar, já era Esse mandado desde o que que é? Não, é de um problema meu ano passado aí, mas já era